ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Família que morreu em um acidente de carro no quilômetro 235 da BR-174 é enterrada no cemitério Parque Tarumã, na zona centro-oeste de Manaus. Pontes sem estrutura causam problemas para moradores de áreas próximas a Igarapés. 800 mil pessoas são esperadas nos cemitérios da capital neste feriado de finados. O prazo para a limpeza dos túmulos termina amanhã. Influência americana, o Dia das Bruxas, que é comemorado nesta quinta-feira, gera lucros para os comerciantes. A audiência discute as falhas no fornecimento de energia elétrica aqui no Amazonas e o valor da conta de luz vai aumentar a partir desta sexta-feira. E o programa quer diminuir índices de violência contra a mulher aqui na capital. A maioria delas ainda não denuncia o agressor por medo ou pena. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já começou. Olá, foram enterrados na tarde de hoje no cemitério Parque Tarumã os corpos de Levi Nascimento da esposa deles, Gislane dos Santos, e do filho Ian. A família optou por não fazer o velório das vítimas. O velório aconteceria nesta igreja evangélica, no Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Mas por conta do estado de decomposição dos corpos, a família só os retirou no início da tarde de hoje, direto para o enterro. O IML talvez, provavelmente, já havia avisado que talvez não houvesse condições pelo estado do corpo. E a funerária chegou à conclusão que realmente não tinha condições de fazer o velório. No cemitério Parque Tarumã, amigos e familiares esperavam para prestar as últimas homenagens. Todos os amigos que nos ligaram, nos dando apoio, todas as pessoas que compartilharam e mais. A gente viu que teve uma repercussão muito grande, teve uma repercussão nacional, né? Então a gente só tem a agradecer, né? Todo o apoio que vocês deram à família e é isso, né? Não tivemos a melhor notícia, mas a gente viu que muita gente se mobilizou para nos ajudar. E nós conseguimos, pelo menos, encerrar. O fato realmente foi comovente, pela forma que aconteceu, pela pessoa boa, que era o Levi, pelo profissional correto que ele era. E deixou todo mundo realmente abalado, quem teve alguma convivência com o Levi, ficou bem abalado. Os caixões não puderam ser abertos. Mesmo assim, a família não saiu de perto das urnas. Mãe e filho foram enterrados juntos. Já o pai, a 200 metros, a família deve passar por um tratamento psicossocial. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos pode, assim, dar suporte para a família, que nesse momento é um trauma gigantesco. Fica aí uma criança de 10, 11 meses e fica toda uma família, os pais, os irmãos, né? Com o sofrimento que a gente, nesse momento, com nossos assistentes sociais, pode fazer aquele atendimento psicossocial. De acordo com o laudo do IML, as mortes foram por afogamento. Possivelmente, eles tenham desmaiado com o impacto da batida. A preocupação da família agora é com a filha do casal, Letícia, de apenas 11 meses, que está sob os cuidados da avó materna. Eles ainda não sabem com quem vai ficar a guarda da menina. Manaus tem mais de 60 pontes por onde passam veículos e pedestres. Algumas apresentam problemas na estrutura, colocando em risco a vida dos moradores, principalmente de áreas próximas a igarapés. As marcas do tempo estão nos corrimãos enferrujados. De carro não é possível perceber nenhum problema. Mas há uma rachadura na divisão da ponte que causa medo em quem passa por aqui. Muito perigoso mesmo. Para quem passa aqui é um perigo mesmo. Nessa, o risco é ainda maior. Esse poste, para não tombar, teve de ser amarrado. O que chama mais atenção está ali embaixo. Na última enchente, o nível do rio subiu tanto que a estrutura de pedras que vedava as estacas que sustentam essa ponte foi levada pela força da água. Agora, quem passa por aqui sente a estrutura tremer. Quando passa aqueles caminhãozão mesmo, é de contêiner, chega e tu sente a ponte tremer. Segundo o diretor de engenharia da Secretaria de Obras do município, a construção de palafitas próximas a esse igarapé modificou o curso do rio, prejudicando a estrutura da ponte. Com a nova questão da invasão ali de alguns bairros na região dos igarapés, fatalmente a velocidade, a vazão do igarapé aumenta. Essa vazão aumentando, a gente causa um desbarrancamento, em alguns casos, ali nos encabeçamentos dessas pontes. Então, a nossa previsão é que ano que vem a gente faça manutenção nessas pontes. Atualmente, a ponte do São Jorge passa por reforma, que deve custar quase um milhão e meio de reais. Uma parte das obras deve ser entregue na próxima semana. E a ideia é fazer manutenções preventivas a partir dos próximos anos, nas 64 pontos da capital. Outras três devem ser construídas até 2014, na zona norte de Manaus. Em Manaus, a quinta-feira vai ser de tempo nublado, mínima de 26 e máxima de 33 graus. Em Quari, Iranduba e Presidente Figueiredo, o tempo também vai ser nublado, mínima de 26 e máxima de 33 graus. Em instantes, a audiência discute as falhas no fornecimento de energia aqui no Amazonas. E para os consumidores, uma notícia ruim. A conta de luz vai ficar mais cara a partir desta sexta-feira. E mais 800 mil pessoas são esperadas nos cemitérios da capital neste feriado de finados. Daqui a pouco.